As dicas do Bahia Motor de hoje vão mostrar como, quando e por que você deve trocar o óleo do motor do seu carro. Mitos e verdades sobre o assunto. Confira! E a Blitz do programa Bahia Motor de hoje veio conversar com o consultor mecânico Cláudio Carneiro, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre os mitos e as verdades sobre o óleo do motor. Então Cláudio, nosso primeiro mito. Existe tipos de óleos para serem trocados com 5, 10 e 20 mil quilômetros? Essa pergunta, ela é uma pergunta que é um mito falso. Na verdade, o que se existe hoje é porque as pessoas estão acostumadas a trocar o óleo no primeiro loja que chega e acaba colocando sem nenhuma identificação. O correto é você utilizar o óleo que é informado no manual do proprietário. Ele é característico exatamente para evitar problemas futuros no seu motor. Então cada carro tem uma especificação. Tem óleos para 10 mil, tem óleos para 20 mil, tem óleos para 5 mil. Mas isso desde quando seja colocado através da especificação que existe no manual do proprietário. Não há problema algum verificar o nível de óleo enquanto se abastece o veículo. Isso aí também é falso. Na verdade, você não pode automaticamente verificar o nível de óleo de um veículo desde quando o motor está aquecido. Porque nesse momento, todo o óleo está espalhado no motor. E quando você puxa a vareta, automaticamente você vai ver um nível abaixo. O correto é você verificar isso no momento que o carro está com o motor frio. O melhor dizendo, pela manhã, antes de funcionar o veículo, você puxa a vareta de óleo e faz a verificação do nível. E o óleo deve ser trocado quando sua aparência está escura? Também é um mito falso. Na verdade, todo óleo, mesmo após você colocar ele novo, ele vai permanecer escuro. O correto é você obedecer o tempo padrão de troca. Ou seis meses, ou o que está especificado no manual do fabricante do veículo. Se eu utilizar um óleo sintético ou com especificações acima da recomendada pelo fabricante do veículo, eu posso exceder a quilometragem de troca? Também é um mito falso. Jamais. Você tem que, justamente, novamente eu falo, seguir a recomendação que existe no manual do proprietário. Ele vai dizer o tempo ideal de troca, mesmo sendo um óleo de melhor qualidade. Posso completar o nível com um óleo diferente daquele que já se encontra no motor? Jamais. Isso também é falso. Você pode até completá-lo, mas com o mesmo óleo existente no veículo. É possível avaliar as condições de viscosidade do óleo através das pontas dos dedos? Não. Isso é um mito falso que as pessoas utilizam, mas verdadeiramente você não consegue identificar se ele está muito grosso ou muito fino. Até porque os óleos têm suas especificações. Tem óleos mais grossos, tem óleos mais finos. Você tem que usar o adequado para evitar, justamente, problemas. Quanto mais grosso for o óleo, melhor será a sua eficiência para lubrificar o motor? Isso também é um mito. Veja só. Um óleo mais grosso, se você pega um carro e ele tem uma especificação para usar um óleo fino e você aplica um óleo grosso nesse carro, nesse veículo, ele não vai conseguir lubrificar todas as partículas, todas as partes internas do motor, porque ele é muito grosso. Então ele não consegue chegar em alguns componentes e você vai ter um problema. Então, sempre que for trocar óleo, o recomendado é o que está no manual do proprietário, para que você não tenha problemas futuros. Os carros que funcionam com GNV, devem trocar o óleo com uma periodicidade menor que a recomendada pelo fabricante do veículo? Também é falso. Na verdade, você pode usar ele no tempo normal dele de troca, no padrão exigido. Toda vez que troca o óleo, também se deve substituir o filtro? Isso é uma pergunta fantástica. Na verdade, isso é um mito verdadeiro. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer uma troca de óleo sim e uma troca de óleo não. Ou seja, uma troca você faz com o filtro, outra troca você faz sem o filtro. O correto é você fazer todas as trocas de óleo juntamente com o filtro. Por quê? Toda parte contaminada, o óleo contaminado, já fica no filtro. Então você vai botar um óleo novo e vai contaminar com o que está antigo lá. Porque o óleo, o filtro, ele fica com resíduos antigos e onde está a contaminação. Por isso que ele tem que ser trocado em conjunto, o óleo e o filtro. Se eu já fiz a troca com um óleo de boa qualidade, então eu não preciso colocar aditivos que são vendidos separadamente? Não, isso é verdade também. A partir do momento que você usa o óleo específico que está no manual do proprietário e é um óleo de boa qualidade, você não precisa usar aditivos. A troca de óleo, ela não deve ser baseada apenas na quilometragem do carro, mas também no período determinado pelo fabricante. Como é que é isso? A troca de óleo, muitas pessoas, elas utilizam a troca do seu óleo, como tipo assim, tem pessoas que colocam o óleo para 10 mil e acham que ele só vai trocar com 10 mil quilômetros. E na verdade isso é um mito falso. Você tem que trocar ele por tempo, que é seis meses, ou por quilometragem. Isso para quem ocorrer primeiro. Então isso aí é a coisa correta a ser feita. Você tem que trocar ou por tempo ou por quilometragem. Aqui nós temos um painel que ele explana bem sobre justamente as qualidades do óleo. Cada veículo, cada fabricante tem a sua especificação diferenciada. Observe que esse carro aqui, por exemplo, essa linha, ela tem dois tipos de óleo que você pode aplicar. Já o de cá, ele só tem um tipo de óleo a ser utilizado. Esse aqui, ele tem diversos tipos de óleo que você pode utilizar no carro, sem comprometer a qualidade do veículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho